Sucesso A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Muito obrigado Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Ah, ah, ah Arrepia, Caipelo, velho O meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar A linda flor não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você A linda flor não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido A lembrar aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Vem bailar comigo, pois eu já não vivo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dental Pois dando foco na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Cabeça branca É um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dental Pois dando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Fiz de uma barbaridade Eu vivia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remuendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Amando de montão Já quem tá feliz faz barulho Aê Floripa Atraquemos de novo É isso Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Encabulada você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Encabulada você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Morena linda, no fim do baile Pergunto ainda, quero saber Você vai comigo, siga juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Morena linda, no fim do baile Pergunto ainda, quero saber Você vai comigo, siga juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora E abre a porta e a janela E vem a ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado A que você me desprezou Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Meu fandango tá formado, tá vindo uma barbaridade E eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor E pra não ver prenda chorando Em qualquer lugar que for Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora O amor é coisa linda Que nós devemos cultivar O amor é coisa linda Que nós devemos cultivar O amor é coisa linda Que nós devemos cultivar É coisa linda e nós devemos cultivar Esse xote dá saudade, eu e tu vamos dançar Esse xote dá saudade, eu e tu vamos dançar É nóis! Teu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Teu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito, pra quem nós nos pôs sofrer Se no amor tudo é bonito, pra quem nós nos pôs sofrer Tomará que esse gaiteiro não pare mais de tocar Tomará que esse gaiteiro não pare mais de tocar Que aí tu fica em meus braços até o dia clarear Que aí tu fica em meus braços até o dia clarear Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul E cante junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual da minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da Querissa Ó meu Rio Grande, de cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho E bondade nunca é demais Eu sou da puta forma lindo, uma barbaridade Gerson de Clare Darzo de Flores da Cunha E devorces de Medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, com o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, meu gaúcho, correr por ti, me dou o luxo Querência amada, planícies e serra, do laço que me puxa Da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Eu te quero tanto, mas você tem outro E não vive bem, você me quer tanto, mas vive com que ele é infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela, fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela, fico com você Já me chamaram de velho, mas eu quis que não ouvi Como a minha experiência, tanta coisa aprendi É tanto passar trabalho, por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, o Valdir Paz é um terror O véio é garanhão, bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor No embalo do chachote, nunca vi tanta energia Passa a noite no retouço, lá no meio das gurias Só se ouve um comentário, que se velha é demais Que a covelha ou faz as coisas que muito guri não faz Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véio é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, esse véio é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor O véio sabe das coisas E quer ver na hora do carinho No embalo do chachote, nunca vi tanta energia Passa a noite no retouço, lá no meio das gurias Só se ouve um comentário, que se velha é demais Que a covelha ou faz as coisas que muito guri não faz Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véio é um garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor Pra quem tá feliz, faz barulho aí, Floripa O som é dos monarcas, os reis dos ofandos Assim começa o surunco, mesclando fumaça e poeira Tanto com a pintura e a mulherada e fileira Tanto a morena mulata, casada, viúva e solteira No capaco, só o garrão, num manquejar de vaneira Em isso se ouve um grito, em cada vocês me ouça Calma, foguita, cruzão, saiam derribadas, moça Feito de cizá e cucu, no chão, batido na sala Fiz o bom igual aquele, que eu vi no nenhum igual Santarão da tradição, da chucra, raça, baguala Parade de pau, a pique, que enxapurada, no bala Em isso se ouve um grito, em cada vocês me ouça Calma, foguita, cruzão, saiam derribadas, moça Tô morrendo de saudade, desde que ela se foi Quem perde é a cara a metade, fica sofrendo por dois O meu olhar tá no horizonte, desde que ela partiu O cervejo de ontem, da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar palavras, das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma brasa, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Fui criado na campanha, enganchou de patro e capim Por isso é que eu canto assim, pra recordar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões Terto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados E quando o ramo é seladão, a quinta chaleira já quase no clareo dia Meu pingo já veio reninchar na estrelaria Com uma jaracura vai cantando em polerar E eu escuto o grito do som, e lá no piquete reninchar por todo dia Na boca da noite me aparece um zumbi E me já perdo de casa, pra ficar com a cachorrada Oh, 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 oh A coar num banhado Eu me criei, chuco e vagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal E quando rompe a estrelada A quinta chaleira já quase no clero de Eu que no dia rei o relincha na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em bolera E eu escuto que eu tô no seu Ela no piquete relincha por todo dia Na boca da noite me aparece um sorriso E me já apertou de casa Vai ficar com a cachorra pra dar Meu coração tá de chão Pra dançar uma vaneira Dessas de dançar junto e lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na vaneira, no bailão Venha ouvir o meu chamado E eu sou apaixonado de dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão E eu sou apaixonado E eu sou apaixonado de dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Tem mais amor E eu sou apaixonado de dançador Alí coisa Olha o pão, dando linta Uma barbaridade Isso é florida Vai em casa, coisa linda demais É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúmes que eu tenho de alguém querer te amar É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Já linda demais Quem quiser ver seu retrato Não me peça que eu não gosto É ciúmes que eu tenho É por isso que eu não gosto É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Foi numa valsa das flores Com uma noce eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Lhe confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei Chegando mais um sucesso nosso aí! Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou Teu amor escondido Tenho te amado Ter seguido Te acompanhado Te curtido Porque eu sou Teu amor escondido Eu quero comprar teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que eu vou Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que eu vou Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando pros olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tenho coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei Me tornei um sonhador Os meus olhos Serão só teu Os teus olhos Serão só meu Os teus olhos Serão só meu E os meus olhos Serão só teu E as vezes me esqueço Em função da vida De dizer que a vida Pra mim é você Se a banca comigo Me faz um avar Me alcança um amar Do que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui ruda Contigo perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer bem Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Eu sou um botão de rosas Eu sou um marido Seu beija-flor Menino, seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Pra quem tá feliz faz barulho Faz um sucesso nosso chegando O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto por que Que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual a abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual a abelha Precisa de uma flor Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do teu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado São três mil camas Que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado No meu peito Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado Foi três mil KMs Que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado No meu peito Tinha Um GPS Programado Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado Hoje eu liguei pra ela Ela não quis atender Ontem nós brigamos muito E eu fiquei pesado Disse coisas que não devia de ser E eu estou preocupado Será que ela não vai voltar Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair Da minha vida Outra bebida Não vai me consolar Deus me livre Chega a me dar um arrepio Da calafrio Da medo Só de pensar Se esse amor sair Da minha vida O cabra e vida Não vai me consolar Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu E eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém nos viu Quando a janela abriu É isso A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Hoje eu vou beber Tô escabriado Se eu falar bobagem De você perdoado Porque são sintomas De um apaixonado Coisa linda demais A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre todo dia Mas é ou não é? Vamos expandir Alô, Floripa Vamos chegando Eu vou na guta forma Fica amor Por favor Não que já vou A fita junto Que contigo eu Me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais Ter você comigo Amor meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora E tá chegando Mais um sucesso Aê Oh Hoje eu vou Na sua casa Me espere No portão Coração Desarrumado Oh, mundão Oh, mundão De solidão Eu juro Que me arrependi Basta você Perdoar Não aguento Esta saudade Esse amor Vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo Voltar do ninho Na escuridão Da noite Bem longe Dos teus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Perdoar E vê se não Briga comigo Porque Se você ama Perdoa E vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Hoje eu vou Estou na sua casa Me espere No portão Coração Desarrumado Oh, mundão De solidão Eu juro Que me arrependi Falta você Perdoar Não aguento Esta saudade Este amor Vai me matar Sou passarinho Sou passarinho Que voa Querendo Voltar Pro ninho Na escuridão Da noite Bem longe Dos teus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Vê se não Briga comigo Porque Se você ama Perdoa Vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Oh, coisa bonita